Orientação da Criança Capítulo 52 A Escolha da Escola Terríveis Perdas Às vezes fico desejando que Deus fale aos pais com voz audível, como falou a esposa de Manoá, dizendo-lhe o que deviam fazer para educar os filhos. Sofremos terríveis perdas em cada ramo da obra, devido à negligência da educação no lar. Foi isso que nos impressionou a mente com a necessidade de escolas em que a influência religiosa predominasse. Se algo pode ser feito para anular esse grande mal, faluemos na força de Jesus. Uma questão importante Pais tutores, colocai vossos filhos em escolas onde a influência seja idêntica à de uma escola do lar, devidamente dirigida, escolas em que os professores os façam avançar de um ponto para outro e em que a atmosfera espiritual é um cheiro de vida para a vida. Se nossos jovens que recebem sábia instrução e preparo de pais piedosos continuarão ou não a ser santificados pela verdade, depende em grande parte da influência que depois de partirem do lar encontram entre aqueles de quem buscam instrução cristã. Que classe de educadores? Há no mundo duas classes de educadores. Uma é a daqueles que Deus torna canais de luz e a outra a dos que Satanás usa como agentes seus e que são sábios em fazer o mal. Uma classe contempla o caráter de Deus e cresce no conhecimento de Jesus, a quem Deus enviou ao mundo. Essa classe se entrega completamente às coisas que trazem a iluminação celestial, a sabedoria celeste para a elevação da alma. Toda a capacidade de sua natureza é submetida a Deus e seus pensamentos são levados em cativeiro a Cristo. A outra classe está em aliança com o príncipe das trevas, que sempre está alerta para descobrir uma oportunidade para ensinar aos outros o conhecimento do mal. Escolher a escola em que o fundamento é Deus Planejando a cerca da educação dos filhos fora do lar, os pais devem compenetrar-se de que não mais é coisa livre de perigo enviá-los às escolas públicas e cumpre que se esforcem para os enviar às escolas onde obtenham educação baseada em fundamentos bíblicos. Sobretudo, o pai cristão repousa o dever solene de dar aos filhos uma educação que os leve a adquirir o conhecimento do Senhor e a se tornarem participantes da natureza divina mediante a obediência à vontade e ao caminho do Senhor. Considerar o conselho de Deus a Israel Enquanto os juízos de Deus caíam sobre a terra do Egito, o Senhor instruiu aos israelitas de que não somente conservassem os filhos dentro de casa, mas que abrigassem até mesmo o gado dos campos. Como os israelitas conservaram os filhos dentro de casa durante o tempo em que os juízos de Deus estavam na terra do Egito, assim devemos nós, nesse tempo de perigo, conservar nossos filhos separados e diferentes do mundo. Devemos ensinar-lhes que os mandamentos de Deus significam muito mais do que reconhecemos. Os que os guardam não imitarão as práticas dos transgressores da lei de Deus. Os pais devem tratar a palavra de Deus com respeito, obedecendo-lhe os ensinos. Aos pais destes dias, bem como aos israelitas, Deus declara e estas palavras estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, reitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Não obstante esta clara instrução, alguns do povo de Deus permitem que os filhos frequentem escolas públicas, onde se misturam com os que têm moral corrupta. Nessas escolas, seus filhos nem podem estudar a Bíblia nem aprender seus princípios. Pais cristãos, deveis tomar providências para que vossos filhos sejam educados nos princípios bíblicos. A verdade bíblica é neutralizada. A criança é confundida. Acaso nossas crianças recebem dos professores da escola pública ideias em harmonia com a palavra de Deus? É o pecado apresentado como uma ofensa contra o Senhor? É a desobediência a todos os seus mandamentos ensinada como sendo o princípio de toda a sabedoria? Mandamos nossos filhos à escola sabatina para que sejam instruídos acerca da verdade e depois ao irem à escola diária são-lhes ministradas lições cheias de falsidade. Tais coisas confundem a mente e não devia ser assim, pois se os jovens recebem ideias que pervertem a verdade, como será neutralizada a influência dessas instruções? Podemos nos admirar de que, sob tais circunstâncias, alguns de nossos jovens não apreciem as vantagens religiosas? Podemos admirar que sejam arrastados à tentação? É de admirar que, negligenciados como têm sido, suas energias sejam dadas a divertimentos que não lhes fazem bem, que sejam enfraquecidas suas aspirações religiosas e obscurecida a vida espiritual? O espírito será da mesma espécie daquilo de que ele se alimenta, a colheita da mesma natureza da semente semeada. Não mostram esses fatos suficientemente a necessidade de guardarmos, desde os mais tenros anos, a educação da juventude? Não seria melhor para o jovem crescer em certo grau de ignorância quanto ao que se chama comumente educação, do que se tornar descuidado no que respeita a verdade de Deus? Escolas em todas as nossas igrejas Em todas as nossas igrejas deve haver escolas, e nessas escolas professores que sejam missionários. É essencial que professores sejam preparados para bem desempenharem sua parte na importante obra de educar os filhos dos observadores do sábado, não somente nas ciências, mas nas Escrituras. Tais escolas, estabelecidas em localidades várias e regidas por homens e mulheres tementes a Deus, conforme o exigir o caso, devem fundamentar-se nos mesmos princípios em que se baseavam as escolas dos profetas. Escolas de igreja nas cidades É da maior importância que se estabeleçam escolas de igreja, as quais as crianças possam ser enviadas e ainda estarem sob o vigilante cuidado das mães e ter oportunidade de pôr em prática as lições de prestatividade que ao desígnio de Deus aprendam no lar. Muito mais se pode fazer para salvar e educar os filhos dos que presentemente não podem sair das cidades. Essa é uma questão digna dos melhores esforços. Devem-se estabelecer escolas de igreja para as crianças que estão nas cidades e, em ligação com essas escolas, devem-se tomar providências para o ensino de estudos mais elevados, onde estes forem exigidos. Prover escolas para as igrejas pequenas Muitas famílias que, com o intuito de educar seus filhos, se mudam para lugares onde se acham situadas nossas grandes escolas, fariam melhor serviço ao mestre permanecendo onde estão. Devem animar a igreja de que são membros a estabelecer uma escola em que as crianças dos arredores recebam uma educação cristã prática, bem equilibrada. Seria muitíssimo melhor para seus filhos, para eles próprios e para a causa de Deus, se eles permanecessem nas igrejas menores, onde seu auxílio é necessário, em vez de irem para as maiores, onde, devido a não serem ali necessários, há constante tentação a cair em inatividade espiritual. Onde quer que haja alguns observadores do sábado, os pais se devem unir para providenciar um lugar para uma escola em que suas crianças e jovens possam ser instruídos? Empreguem um professor cristão que, como consagrado missionário, eduque as crianças de tal maneira que as induza a se tornarem missionárias. Empreguem-se professores capazes de ministrar uma educação completa em todos os ramos comuns da vida, tornando a Bíblia o fundamento e a vida de todo o estudo. Nas localidades em que são poucos os crentes, unam-se duas ou três igrejas para construir um modesto edifício para a escola. Caso os pais reconheçam a importância desses pequenos centros de educação, cooperando para executar a obra que o Senhor deseja que se faça nesse tempo, os planos do inimigo quanto aos nossos filhos serão frustrados. Escolas no lar Tanto quanto possível, todos os nossos filhos devem ter o privilégio de uma educação cristã. Afim de provê-la, devemos algumas vezes estabelecer escolas no lar. Bom seria se várias famílias da vizinhança se unissem para empregar um professor humilde, temente a Deus, a fim de dar aos pais o auxílio que é necessário na educação dos filhos. Isso será uma grande bênção a muitos grupos isolados de observadores do sábado e um plano mais agradável ao Senhor do que aquele que algumas vezes tem sido seguido de mandar de casa terras crianças a frequentar uma de nossas escolas maiores. Nossos pequenos grupos de observadores do sábado são necessários para manter a luz diante de seus vizinhos e precisam das crianças em seus lares onde terminadas as horas de estudo podem ser um auxílio a seus pais. O lar cristão bem organizado onde as tenras crianças podem ter aquela disciplina paternal que é segundo a determinação do Senhor é para elas o melhor lugar. Um problema para os membros isolados Algumas famílias de observadores do sábado vivem isoladas ou muito separadas de outras da mesma fé. Essas têm, às vezes, mandado os filhos a nossos internatos onde foram ajudados e voltaram a ser uma bênção no próprio lar. Outros, porém, não podem mandar os filhos para longe a fim de se educarem. Nesses casos, os pais devem esforçar-se por empregar um professor exemplarmente religioso que considere um prazer trabalhar para o mestre em qualquer ocupação e esteja disposto a cultivar qualquer parte da vinha do Senhor. Pais e mães devem cooperar com o professor trabalhando zelosamente na conservação de seus filhos. Trabalhar como para salvar a vida dos filhos Em alguns países, os pais são obrigados por lei a mandar os filhos à escola. Nesses países, nas localidades onde há igreja, devem se estabelecer escolas mesmo que não haja mais de seis crianças para frequentá-las. Trabalhar, como se o fizesseis para salvar a própria vida, para salvar os filhos de serem afogados nas influências contaminadoras e corruptoras do mundo. Achamos-nos demasiado aquém de nosso dever quanto a esse importante assunto. Em muitos lugares, as escolas já deviam estar funcionando a nanos. Muitas localidades teriam assim tido representantes da verdade os quais teriam dado reputação à obra do Senhor. Em vez de concentrar tantos grandes edifícios em poucos lugares, dever-se-ia haver estabelecido escolas em muitas localidades. Iniciem-se agora essas escolas sob direção sábia, para que a infância e a juventude sejam educadas em suas próprias igrejas. É uma séria ofensa a Deus o ter havido tão grande negligência nesse sentido quando a providência nos tem tão abundantemente provido de facilidades para o trabalho. Uma escola estabelecida não deve ser abandonada. O trabalho escolar em um lugar em que foi estabelecida uma escola de igreja nunca deve ser abandonado, a menos que Deus claramente mostre que isso deve ser feito. Influências adversas podem parecer conspirar contra a escola, mas com o auxílio de Deus, o professor pode fazer uma obra grandiosa, salvadora, modificando o estado de coisas. Elevar crianças desobedientes e rebeldes Algumas vezes há um elemento de desordem que torna o trabalho muito difícil na escola. Crianças que não receberam uma educação de vida perturbam muito e por sua perversidade entristecem o coração do professor. Mas não fique ele desanimado. Provas e provações trazem experiência. Se as crianças são desobedientes e rebeldes, há tanto mais necessidade de esforço persistente. O fato de que há crianças com tal caráter é uma das razões por que se devem estabelecer escolas. As crianças que os pais negligenciaram educar e disciplinar devem ser salvas sendo possível. Converter jovens mundanos Anos atrás deveriam ter sido construídos prédios escolares em outros lugares além de... não prédios grandes, mas próprios para escolas de igreja nas quais as crianças e os jovens pudessem receber a verdadeira educação. Os livros usados deveriam chamar a atenção para a lei de Deus. A Bíblia devia ser o fundamento da educação. Nessa obra serão ampliadas a luz, a força e o poder da verdade. Jovens do mundo cuja mente não tenha sido pervertida por atos de sensualidade ligar-se-ão a essas escolas e ali se converterão. Essa espécie de trabalho missionário foi medito exercerá bem marcante influência em ampliar a luz e o conhecimento da verdade. Manter as normas mais elevadas O caráter da obra feita em nossas escolas deve ser da mais alta ordem. Jesus Cristo restaurador é o único remédio para uma educação errônea e as lições ensinadas em sua palavra devem ser sempre mantidas diante da juventude pela maneira mais atrativa. A disciplina escolar deve apoiar a educação doméstica e manter-se tanto em casa como na escola a simplicidade e a piedade. Preparar para os graus mais elevados lá em cima Ele envia aos pais o grito de advertência Recolhei vossos filhos em vossa própria casa Afastai-os dos que desrespeitam os mandamentos de Deus que ensinam e praticam o mal Saí o mais depressa possível das grandes cidades Estabelecei escolas junto às igrejas Daí a vossos filhos a palavra de Deus como fundamento de toda a sua educação Ela está cheia de belas lições e se os alunos atornam seu estudo no curso fundamental aqui estarão preparados para o curso superior lá em cima Deus fez provisão Nossas escolas são um instrumento especial do Senhor para habilitar as crianças e os jovens para a obra missionária Os pais devem compreender a sua responsabilidade e ajudar os filhos a apreciar os grandes privilégios e bênçãos que Deus proveu para eles nas vantagens da educação para o curso para o curso e para o curso para o curso